Eu acho que de certa forma a gente vota com o nosso dinheiro que produtos a gente quer que continuem no mercado. E se você comprou um dele, você votou pra ele continuar. Tá aqui o resultado. Retrored Pocket 3. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini. Esse daqui é o Luke, meu filhote. E ele vai participar aqui com a gente hoje. Ele tá sempre aqui comigo, mas ele tava pedindo pra subir hoje, então eu pus ele aqui. Hoje a gente tem mais um Retro News. Normalmente o Retro News sai de sexta, só que já é sete e meia da noite, eu tô gravando ele agora. O vídeo costuma demorar uma hora, duas horas pra exportar, eu tenho que editar ele ainda. Não sei se vai dar tempo de sair hoje, talvez saia sábado de manhã. Independente de estar assistindo na sexta noite, sábado de manhã, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho, dá um like, comenta, interage com a gente, participa, que faz toda a diferença, me ajuda muito mesmo. Retro News, caso você não saiba, é um compilado de notícias sobre consoles portáteis, consoles retro, que eu tanto amo. E essa semana tem quatro notícias, cinco notícias muito, muito boas. Independente do console que você tem, você tem um Pocket Go S30, você vai ficar feliz. Você tem um RG351, você vai ficar feliz. Você tem um... qualquer outro que eu vou falar hoje, que eu esqueci. Você tem um Retroid Pocket 2, você vai ficar feliz. Né, filho? E também vamos falar do Switch. Se você tem um Switch, talvez você não fique tão feliz assim. Tô brincando. Saiu aquele novo Switch, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre ele. Já fiz um vídeo sobre ele, saiu hoje de manhã ou ontem, depende de quando sai esse vídeo. Vai lá dar uma olhada e vamos... bora começar. Deixa eu soltar ele aqui, coitadinho, pra ele poder deitar. Eu só segurei ele pra gente poder apresentar pra vocês. Mas, normalmente, quando eu gravo vídeo, ele tá sempre aqui no meu pé, sempre participando. Tô de pijama, mas vamos lá. Primeira notícia. Vamos começar pela que todo mundo já sabe. O Nintendo Switch OLED foi lançado, quer dizer, foi lançado não, foi anunciado. Ele vai ser lançado no dia 8 de outubro. E é interessante, eles apresentaram essa cor branca, que vem com Joy-Con branco. O case branco também, o case não dock. Não melhorou nada em questão de hardware, só melhorou a tela, o áudio e acho que só. Então, muita gente tá brava aí com isso, tava esperando um update de hardware. Eu também fico um pouco desapontado. Mas eu tenho que admitir que eu fico um pouquinho curioso pra experimentar essa nova tela. Tô curioso pra ver a resolução dela, ver o Breath of the Wild ali naquela tela dela, deve ficar muito bonito. Vamos ver. Então, cara, essa é a primeira notícia. Vocês já devem ter ouvido falar, se não vai aí, não é legal ficar mostrando vídeo da Nintendo, que a Nintendo reclama muito. Mas deixa eu pôr aqui no finalzinho, só pra gente ter uma imagem do produto. Flow, esse é o novo modelo do Nintendo Switch. Vai lá, assiste no canal oficial da Nintendo, se inscreve. Eu vou me inscrever aqui agora, dá um like e pronto. Próxima notícia. Tá aqui o Dom. Ele postou aí já tem uns dias. Era pra ter saído no Retro News na semana passada, mas eu não fiz na semana passada. Isso daqui é uma nova boot image, é uma nova imagem de quando você tá ligando o aparelho do Retroid Pocket. Você consegue identificar que número tá ali no final? Retroid Pocket 3. Então, basicamente, ele tá confirmado. A gente já tinha especulações, a gente já tinha aí uns rascunhos de protótipo. Mas se o Taki o Dom tá postando isso, é porque tá confirmado. O Taki o Dom, pra quem não sabe, eu já falei várias vezes, mas é um dos principais youtubers de consoles portáteis do mundo. Eu acho que ele é americano, mas ele mora na China, ele fala inglês fluente, mora na China e tem um canal disso. Consegue tudo primeiro, ele entrevista muitas vezes os donos das fábricas. Ele é um cara muito bom. Segue ele, se você me segue, você vai gostar dele também. Antes de partir pra próxima notícia, eu só queria falar. O Retroid Pocket 2, eu tenho ele aqui. Eu gosto muito dele, ele roda Android, ele é bem interessante. Ele não tem vibra, que pra mim, pessoalmente, é algo que faz muita diferença. Mas eu gosto muito, muito dele. Se você tem um dele, sinta-se feliz. E saber que tá saindo o Pocket 3 agora, cara, quem tem o 2 dele fez parte disso. Eu gosto sempre de pensar assim, eu tive a primeira GoPro, a primeira de todas. E depois eu tive a 3, depois eu tive a 7. Eu penso, sempre que eu compro uma nova GoPro, eu penso nisso. Meio que eu fiz ela tá ali agora. Não eu, particularmente. Mas no primeiro modelo dela, eu fui um dos primeiros caras que fui ali e comprou. Eu acho que, de certa forma, a gente vota com o nosso dinheiro que produtos a gente quer que continue no mercado. E se você comprou um dele, você votou pra ele continuar. Tá aqui o resultado. Retroid Pocket 3. Próxima news. Saiu, finalmente, a galera tá esperando há muito tempo, o 351 Droid. 351 Droid, pra quem não sabe, é um firmware para o 351, para os aparelhos RG351. Que seria esse da Ambernic. Os aparelhos RG351 são todos da Ambernic. Esse é o V, esse é o M, de metal. Tem a versão P também, de plástico. Pra todos eles, saiu Android. Então, eu já fiz aqui, antes, um Retro News falando sobre o Android. Mostrei vídeo. Quem encontrou isso foi o Eticion, um adolescente que descobriu como colocar aqui dentro. Toda a história deles é incrível. Procura aqui no meu canal, se você tiver interesse. É 351 Droid. Deve ser outro vídeo com esse nome. Eu vou fazer um vídeo essa semana, instalando ele, talvez, nos dois aparelhos. Talvez só nesse, não sei ainda. Mas, de qualquer forma, eu vou me spoiler aqui um pouquinho. E vamos assistir um pedacinho do vídeo do Retro Game Corps. Que é um outro YouTuber gigante sobre o assunto. E, se você não conhece ele também, você devia conhecer. Porque é muito bom. Deixa eu ver a performance. É, tá rodando meio lento, não tá? Ou tá bom? Acho que tá devagar. Tá com lag. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui ele testando. Acho que tá rodando. Bom, interessante, né? Eu vou fazer ainda um vídeo sobre ele. Só umas imagens aleatórias aqui pra gente dar uma olhadinha. Não sei ainda como vai ser. Tô descobrindo aqui. Tô vendo essas imagens junto com vocês. Mas tô curioso. Tô curioso. Mais uma notícia. Próxima notícia. Temos aqui... Ah, essa daqui vocês vão gostar. O meu canal começou a crescer aqui no meio dos consoles portáteis. Quando eu comecei a falar sobre o Pocket Go S30. Que é um dos meus consoles prediletos. Tem gente que não gosta dele. E eu entendo mais ou menos. Porque ele não tem uma comunidade muito grande. Não tem muito update. Depois de meses. Tá saindo agora. Emulation Station pra você instalar aqui dentro. Emulation Station, se você não sabe. É tipo o Emuelec que roda aqui dentro. Dentro de todos esses aparelhos, basicamente. Vai rodar agora aqui dentro. E é muito bonitinho. Vão assistir aqui o vídeo. E também recomendo. Ele não é um youtuber muito grande de consoles. É mais ou menos do tamanho do meu canal aqui. Olha, tem 2.800. Mas vai lá. Se inscreve nele também. É mais importante ainda se inscrever nele. Dá o like. Isso daqui é o Emulation Station. Tem aí um temazinho rolando. Em alguns aparece o vídeo. Esse é um outro tema. Acho que ele trocou o tema. Ele testa aqui vários temas, eu acho. Muito maneiro, né? Ele ainda não tá disponível. Ele vai estar disponível em breve. E quando ficar disponível, eu vou com certeza fazer um vídeo ensinando a instalar, a colocar e avisar todo mundo que saiu. Então se você tem um Pocket Go S3, então se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, clicar no sininho. Pra você não perder essa novidade aqui. Eu tô em contato com eles diretamente pelo Discord. Eu também faço parte do Discord, do 351Droid. Talvez você não saiba, mas se você entrar lá, você vai ver que eu sou um dos administradores. Eu tô muito feliz de fazer parte desse 351Droid desde o início, assim, porque já tem um tempo que eles descobriram. E eu fui uma das primeiras pessoas a instalar. A gente instalou aqui em live, juntos. Teve gente que fez parte disso. E ver esse firmware finalmente sendo lançado, com internet, com tudo, é muito animador. Eu acredito que a performance dele não é das melhores. Tô curioso pra ver o vídeo do Retro Game Corps e saber melhor aonde que eu tô me metendo quando eu instalar ele. Só dele ter saído é algo muito promissor, porque eu sou um cara otimista. E eu acho que esses consoles que a gente tem hoje, eles já têm uma performance super legal. Mas em questão de alguns anos, eles vão rodar muito mais coisa. Eu não duvido que rode, provavelmente, GameCube dentro desses consoles ou coisas assim. Quando os emuladores evoluírem, os desenvolvedores simplificarem os códigos, simplificarem os núcleos, os cores. E tudo ficando cada vez mais e mais simples. Vai rodar cada vez mais e mais coisas. Tem gente que acha que não. Eu digo isso porque tem gente que acha que é o contrário. Que se algo tá a 15 frames hoje, ela nunca vai chegar a 30. Eu acho que é possível. Eu acho que é muito possível, sim. Há pouco tempo atrás, Playstation 1 não rodava em nenhum aparelho. Agora, vários celulares aí já rodam jogo de Play 2. Lá no meu Discord, o Igor tava falando que tava rodando jogo de Play 2 no celular dele. Então, se você não tá lá no Discord, entra lá. É só entrar aqui no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. Lá a gente fala sobre consoles portáteis, consoles retrona, troca ideia. Marca um multiplayer de vez em quando. Mas essas são as notícias da semana. Espero que vocês tenham curtido. A gente falou aí do Nintendo Switch OLED, que vai sair dia 8 de outubro. O que vocês acham dele? Foi um tiro no pé da Nintendo? Foi... Vocês acham legal? Vocês querem? Vocês não têm um Switch e ainda estão querendo comprar? Ele especificamente? Estão esperando ele sair? Sei lá. Me fala aí o que vocês acham. Tá aqui o Dom com a nova imagem do Retroid Pocket 3. Muito promissor. Uma leve confirmação de que ele tá vindo aí. Talvez por fim do ano, tomara. E tomara que venha com um upgrade muito grande. Tipo rodando GameCube. Por favor, quero GameCube no fim do ano. Por favor. A gente tem também o 3.5.1 Droid. O Android nos aparelhos 3.5.1. Vocês já testaram? Estão afim de testar? Querem vídeo tutorial ensinando? Fala aí que eu tô afim de fazer, mas não sei se eu faço. Mas tô afim de fazer. Depois tem aqui o Pocket Go S30, que vai sair Emulation Station. Hora de brilhar o S30. E por último, quase esqueci de falar. Que essa nem é uma notícia, porque eu não vi em lugar nenhum. A galera lá no meu Discord tá comentando que os novos updates do 3.5.1 Elec. Pra esses consoles aqui. Esse. E esse. Os novos updates pra ele vão ser sinistros. A galera tá falando que vai voltar a ter update online. Que vai ter umas paradas loucas aí. Eles estão bem animados. E eu tô afim de ver. Tô afim de fazer esse update aí. Acabaram sem as notícias. Quero saber a opinião de vocês. E quero agradecer a vocês que estão assistindo a Quinta ao Final. Porque vocês me ajudam muito. A gente começou a monetizar esse ano. O canal tá crescendo. Vocês que estão assistindo até aqui já estão me ajudando muito. Muito, muito obrigado. Se quiser continuar me ajudando, considera se inscrever. Deixar um like. Comentar. De repente virar um membro. Custa só R$ 1,99. Mas se não puder virar membro, compartilha esse vídeo. Valeu fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Joginho. Tchau. Tchau. Tchau.